Fala galera, aqui é o Batata do TV Ovi Verde. Estamos começando aí um novo quadro, um novo quadro que a gente vai debater sobre o Palmeiras, sobre o jogo que passou, o jogo que vai acontecer e aqui do meu lado esquerdo tem ele, Renan Beck. E aí galera, estamos começando aí com esse projeto, espero que vocês gostem. E é isso aí, meu nome é Renan, prazer aí. E esse aqui, Felipe Donati. Felipe, essa aqui é clássica. Então, estamos aí na página faz um tempo, trabalhando, tentando fazer o melhor. E agora, vamos aí ver o que dá esse... O primeiro é assim mesmo, deu um pouco de nervoso, mas daqui a pouco o lancha. A gente vai, aqui ó, tem três câmeras pra você ver como a inovação teve o Ovi Verde, hein? Que era uma câmera Make a Treff, um ano de 2007, uma Cybershot. A gente tem aqui, a câmera aqui na linha, tem essa aqui e tem outra lá no canto. Então, você pode ver que evoluiu demais a TV Ovi Verde. Espero que vocês tenham gostado. Vamos embora. Vamos falar o quê? O primeiro assunto que a gente vai falar aqui é do jogo passado, Palmeiras-Santa Cruz. O Palmeiras ganhou de 3x1, né? Não é, Felipe? 3x1, 3x1. 3x1, gol de Dudu. Gol de 2 do Dudu e 1 do Jean de falta. Jean, faz tempo que o Palmeiras não faz um gol de falta, né? Nem me lembro mais quem fez o gol de falta no Palmeiras. Normalmente deve ter sido o Marcos Alconstone, né? Porque foi o último... É difícil lembrar, é difícil lembrar. De verdade, é difícil lembrar. O Palmeiras, na minha opinião, o Palmeiras jogou bem. Jogou bem o primeiro tempo. Só no segundo tempo que entrou dormindo e acabou tomando uma pressão. Tomou o gol do Grafite. Estava impedido. Estava impedido, mas não pode. Eu acho que, assim, fazia muito tempo que o Palmeiras jogava tão bem o primeiro tempo. Acho que foi... Acho que pelo menos dessa era aqui que eu trouxe o melhor primeiro tempo que eu vi. Domínio total. Jogadores muito bem trozados. Toque de bola, rodando o jogo inteiro, muito ataque. Segundo tempo caiu, né? Mas eu acho que tem que valer. É que não pode entrar dormindo, igual entrou, e tomar um gol. E a sorte é que fez o terceiro depois. E se aquela bola que o Fernando Pras também fez uma bela defesa... Não é, fez duas, na verdade, né? É, a outra ele defendeu e ela acabou batendo no atraso. Acho que o mais legal de ver desse Palmeiras do Cuca é que aconteceu uma coisa muito importante, que acabou o chutão. A gente não vê mais o time dando chutão, o time aproxima, toca a bola. Isso é importante pra caramba, o que faz o ataque funcionar. Ainda mais esse ataque leve com o Roger Guedes, Gabriel Verdez e Dudu. Tem que ter movimentação e aproximação. Então isso tá acontecendo, é o que todo torcedor do Palmeiras queria. E acho que é o grande trunfo do Cuca é esse. O que não pode é... Tudo bem que o gol foi impedido, mais um, mas não pode vacilar. Toda bola na área tem... Uma coisa que eu falei no primeiro jogo até, é que eu acho que uma bola assim o Fernando Pras tem que sair do gol. Ele ficou parado dentro do... Não sei se você concorda. É sim, é que eu não... Sei lá, o Vitor Hugo é um cara que eu acho que é muito seguro, né? Só que ultimamente ele tá meio dormindo nessas bolas. Bola aérea, tá dormindo. Ele vinha fazendo uma sequência boa. Não, ele é muito bom no vagueiro. Eu acho que é o melhor que tem no elenco. Só que, sei lá, uma atençãozinha pode custar caro, né? Se o Palmeiras tomou o segundo gol de empate, acho que ia ficar muito difícil, né? É nervosismo e é complicado. E esse apagão também que deu, que logo depois que tomou o gol, já na saída de bola quase tomou o outro. Isso já aconteceu no Campeonato Paulista. Acontecia muito com o time do Marcelo Oliveira. E esse gol do grafite quebrou a sequência de quanto tempo? Cinco jogos sem tomar gol no águia. Cinco jogos sem tomar gol e foi tomado o grafite. Mas também o grafite se joga em um time grande. Não que o Santa Cruz não seja grande, mas o time São Paulo do Rio ia fazer muito mais gol. E até vem com o Palmeiras também, porque o Barra não tá podre, né? Esse aí não faz falta nenhuma, viu? É, eu acho que ele nem vai, quando voltar, não vai ter nem mais espaço, né? Não sei se... Não foi, ele não foi pra lista de novo, né? Contra o América, ele não tá na lista. Contra o América, ele não tá nem relacionado. Pois é. Eu acho que é difícil, porque agora eu fico achando um jeito de jogar, né? Com três jogadores mais rápidos, eu acho que nem tem necessidade de ter um cara referente. Ah, ficou ruim até pro Alexsandro. Sim, eu acho que Dudu, Gabriel Jesus e Roger Guedes encaixam muito bem. Isso, lógico, né? Com o Moisés e o Cleiton Xavier bem, principalmente o Moisés, eu acho que é o cara, na minha opinião, né? O Garapuco é o cara, é o principal jogador, é o cara que faz o time jogar. Ele é o cara que mais desarma o time do Palmeiras, não sendo o volante, né? Ele é um meia... Moisés? Moisés. Lógico, Tietê, Jean jogando bem, Cleiton Xavier voltando, o Guedes jogando muita bola, o Jesus também, o Palmeiras tem aí um caminho muito bom pela fonte. E tem o... A gente pode esquecer que tem o Gabriel, né? O volante, né? O Arouca também, porque não tem nem mais lugar no Palmeiras. Ah, eu acho que... Tem ele também. O Pucca tá sabendo, né? O Pucca tá sabendo rodar esse link, né? Eu acho que... Até o Anja entrou esse... É, eu acho que contra o América, ele vai dar uma segurada em alguns jogadores até por isso. Uma, porque tem que fazer jogar, eu acho que tem um time pra isso, e outra que tem realmente, porque se acontece de lesão, suspensão, tem que ter um cara pronto. Então, se eu coloco o cara pra jogar, o Fabrício, peço o Vitinho, coloco o Eric, eu acho que é um... Esse é um bom jogo pro Vitinho entrar, e sabendo aí o trabalho do Pucca, é bem provável que o Vitinho apareça nesse jogo. É que a gente não sabe ainda quem que vai jogar. É, porque saiu aí, né? Essa semana, acho que hoje, inclusive a notícia é de que vai poupar muita gente. Falou que o Nuno, o Cleiton, o Xavier e o Moisés são desgastados, né? Eu acho um erro tirar os três, assim, porque eu acho assim, lógico, tem que ter respeito ao América. Por mais que é um time que tá lá embaixo, meu, é um jogo que o Fominius tem que ganhar, é um jogo imprescindível, tem que ganhar. Então, acho que se poupar esses três caras, na minha opinião, é o cérebro do Fominius, sei lá, pode complicar. Por que é que não? Eu acho que não poupar os três. Tem que jogar algum deles, tem que jogar. Mesmo o Cleiton Xavier desgastado, tem que jogar, porque eles já estão com bastante. Mas o Moisés, que vem numa sequência boa, pra mim ele é o grande destaque desse time de pouco. Ele gosta de lançar, ele pegou a bola. Ele lança bem, ele toca bem, ele desarma, ele chega uma jogada com ele que deu certo nesses três últimos jogos, que é o lateral. A gente tá fazendo o gol de lateral com a jogada do Moisés. É, teve gol, acho que... Foi gol do Curitiba, desde esse jogo, eu acho que teve contra o Grêmio também, não foi? De lateral? Foi, o Moisés não cobrou, o Rogério também foi pelo lateral. Acho que foi o Moisés. Foram três jogos que deu certo essa jogada. Jogada de lateral. Não, mas é uma jogada diferente, ninguém espera que o cara vai jogar bola na área. Então, acho que o Palmeiras agora tem o Vitor Hugo, cabeceia muito bem. Tem o... Vai chegar agora esse colombiano aí, que também tem, sei lá, noito metros de altura. E dança bem, hein? Dança bem. É, olha o Merejo, tá chegando o Merejo no novo. Vai chegar. Então, acho que o Palmeiras aí tá cheio de arma. Jogada de saiada, né? Vamos destacar que eu acho que... Jogada de saiada. Meu, jogada de saiada é uma coisa que eu, pelo menos, não lembro. Gol de falta já fazia tempo. E ainda mais de uma jogada de saiada é uma vez. Então, assim, o Fulca é muito inteligente. E outra, você vê que ele ganhou o time, né? O time inteiro, tipo, faz gol, vai abraçar ele, comemora com ele. Eu acho que isso é importante, ter um ambiente favorável. Jogadores unidos, não tem aquela panela. Meu, acho que, sei lá, tá no caminho certo. E no... E quando o Robinho e o Lucas foram embora, eu confesso que fiquei meio assim, mas hoje em dia eu não sinto mais falta. O Lucas, ele nem aparece. No Cruzeiro, aparece expulso. O Robinho no começo tava dando um lançamento ou outro, tava fazendo um... Mas também é... Eu acho que é pouco. Agora que a gente deu coisa ao Xavier, a gente vê como o Robinho fazia pouco. E o Valdívar saiu hoje e a notícia tá voltando. Faz isso, né? E aí, então a voltada foi boa pra gente, né? Que o Figueirense acabou ganhando e o Inter, né? Fez o favor. Lamentável o Botafogo que empatou o jogo perdendo duas chances de virar, desgramar. Mas o Botafogo já tá rebaixado. Tá, não é assim também, né? Não é assim. É a minha opinião. Mas o Fugiu ter ganhado as gambas, né? Mas perder do Corinthians lá na Arena de Itaquera é o cúmulo, eu acho. E aí... Porque lá é fácil, vai de salão de festa. Salão de festa. Se você vem do Rio pra fazer festa lá, tem que fazer festa. Né? Pegou, pegou o nosso aluguel lá e não fez festa. Não usou. Tá descolando. Tá descolando no estúdio. Não, estúdio aqui improvisado, tá descolando. Então vamos lá, próximo jogo do Palmeiras, Palmeiras e América, hoje, terça-feira. e tem um... 9 e meia. 9 e meia, 9 e meia. Felipe tem umas informações aqui do jogo. Quem que... O provável time. O provável time. O que a gente não sabe, não tem certeza de nada. Ninguém tem certeza. O Kuka vai provavelmente fazer mistério igual ele tá fazendo. Ele vai pegar uma beça, ele vai pegar você que tem o jogador do Cartola, fica ligeiro. Ah, falando de Cartola, rapidinho, o ataque do Palmeiras vai bem, é o melhor ataque da competição, mas tá me fudendo o Cartola. Porque se eu ponho o Jesus, é o Guedes que faz gol, ponho o Guedes que faz gol. Então tem que escalar o time do Palmeiras, enfim. Essa rodada vai ser mais ou menos assim. Mas vamos lá, o time provável, Fernando, Pras, Jean, Thiago Martins, volta de suspensão, Vitor Hugo e Egídio. Tietê, Thiago Santos, Roger Guedes, aí a dúvida, Vitinho ou Fabrício. As duas opções são boas. O ataque também ali, Gabriel Jesus e Cristaldo. Eu acho que o Cleiton Xavier não vai jogar, mas não sei ainda. Eu acho que ele não vai exatamente entrar com esse time. Eu acho que ele não vai botar os três. Eu também acho que não. Os três vão entrar. Eu apostaria no Moisés, e no Fabrício. Eu acho que o Vitinho entra no jogo, mas não começa jogando. E eu, na minha opinião, eu acho que eu manteria o Edu Dracena. Eu acho que o Thiago Martins é um bom zagueiro, é novo, mas eu acho que ele acaba tendo umas falhas que... Muita falta besta, né? O Edu Dracena é um cara experiente, ele é bem de cabeça com o Vitor Hugo. Eu acho que eu manteria. Parece que acertou. Voltou a jogar bem. Eu acho que pendurado o próximo jogo, Matheus Salles, Gabriel Jesus, Zé Roberto, Thiago Santos e Moisés. Então tem bastante gente pendurada. Provavelmente desses deve jogar o Gabriel Jesus, talvez o Moisés também. E o Árbitro? Quem que vai pitar esse jogo aí? Problema, hein? Problema aí, nove rodadas aí sendo garfada por esses cornos, mas é o Péricles Bassols, auxiliado pelo Covins, Amaral da Silva e o Cleberson do Nascimento Leite todos os dias. Eu não sei quem é, mas vai roubar o Palmeiras. Eu tenho certeza que eu tenho. Provavelmente. Nas nove rodadas passaram a mão na gente em seis. Então, meu, tá complicado. Alguma coisa precisa ser feita aí, né? Mas estamos livres. Contra tudo, contra todos, vamos lá, mais uma vitória. Não pode vacilar. Não é porque a América que vai entrar. Tem que entrar pra moer os caras, fazer quatro, cinco. O que der pra fazer, tem que fazer. Vamos lá, manter a liderança. O Inter pega o Curitiba fora do joguinho complicado. que os caras, o Curitiba talvez aí consiga tirar o Inter. O Curitiba. Curitiba e Inter e o Grêmio pega o Vitória em casa. O Grêmio tá mais fácil. Vitória é mais ou menos. Mas o Inter acho que perde ponto. Então, a gente tem que jogar sério, ganhar e se manter na ponta. É, eu acho que o importante é que o Fomenta se tornou um time muito forte em casa, né? Antigamente, acho que na época do Palmeiras e Itália, era um time muito forte, não perdia em casa. E agora também, né? 2009, 2008. O que ele tá muito forte, eu acho que tem que fazer ponto. O Palmeiras é líder, só depende dele agora. Tudo bem, a falta, não sei quantas rodadas, mas é líder. Tem que se manter ali, né? Nos quatro primeiros. Se o Palmeiras fizer o caminho, ah, porque o Inter não sei o que, meu, faz o dever de casa, ganha o jogo, é contra o América, é um adversário fraco, é, mas tem que fazer o resultado. Tem que ir lá e jogar como o jogo contra o Santa Cruz, vai pra frente, ataca bem e fazer o resultado. Vou fazer até a brincadeira aqui, quanto você acha que vai ser o jogo? Eu chuto 3x0 o Palmeiras. 3x0 o Palmeiras. Quer falar o que vai fazer ou melhor fazer? Eu acho que, bom, Cristaldo faz um, Jesus faz um, eu acho que o Vitinho vai estrear bem, se ele entrar, eu acho que ele vai fazer o Vinho. Cristaldo, Jesus, Vitinho. Eu acho que é sim. Bom, tava brincando aqui pra câmera, falando que vai ser quatro, pra mim vai ser quatro, não sei quem vai fazer o jogo, não interessa, o negócio vai meter bola pra dentro, vamos lá. 4x0. Eu vou usar mais simples, 2x0, Gabriel Jesus e... O que mais pra falar? Vocês vão falar, eu vou falar também, então, eu acho que o Gabriel faz... Vitor, Gabriel Jesus e o Vitor. Vou escalar no cartolo. Então vai, fechou. 4x0, 2x0, 3x0. 3x0. Beleza. Você não vai arriscar, né? E ó, deixa o seu palpite aí na tela também. Vamos lá, hein? Pessoal, como esse é o primeiro, nos próximos programas, você pode enviar o vídeo pro Facebook da TV Alviverde com pergunta, alguma coisa sobre o time ou sobre a TV Alviverde, pode perguntar que a gente vai colocar a pergunta na tela e vai responder também a pergunta. Grava aqui, faz um vídeo aqui falando no celular, manda aí pra gente. Eu tinha uma certa que mostrou, né? Aqui, ó. Então você manda o vídeo, faz uma pergunta, fala sobre o que você quiser e a gente coloca aqui no ar. Coloca no ar a pergunta, se quiser também mandar um abraço pra alguém, vai ter que ser rápido, o nosso tempo é curto. Bom, e ó, lembrando também que é importante. A TV Alviverde vai comparecer nesse jogo agora contra a América, do mundo gravar, do mundo filmar e uma novidade que eu acho que a gente não fez isso ainda, a gente vai sair de São Paulo, vai acompanhar o time contra o Cruzeiro, é uma novidade, batata aí vai filmar. Vamos que vamos, vocês ajudam a gente aí a divulgar, a compartilhar, que isso vai fortalecer. você também pode dar a sua opinião, gostou, não gostou, quer xingar, não quer xingar. O que mudar, o que fazer, de repente uma ideia nova. É isso aí então, né? É isso aí então, da câmera, do som, do áudio, do cenário, que foi tudo feito... Foi tudo feito... Rápido. É, não tem... Não, se vocês puderem ajudar aí com ideias, com críticas, com elogios, manda bala aí nos comentários, e a gente tá junto. Fala que vai melhorar cada vez. Vai melhorar cada vez, não mandou avisar. Então é isso pessoal, Renan Beb, um grande abraço aqui. É nós, é nós. Vamos com o desenho, três a zero. Próximo programa daqui de novo. Tô junto, tô junto e misturado. Felipe Brunasco, é isso aí rapaziada, tamo junto aí no próximo Mês a Viver. Não esqueça de dar o seu like pra ajudar a gente. Meu, vamos lá, tamo começando, mas a gente quer ficar. Então assim, qualquer coisa que vocês puderem fazer pra ajudar a gente. Fala, compartilha também, que é muito importante pro crescimento do canal, é o compartilhamento. Valeu galera, Renan Beb, de novo. Palmeiras e Florázio, aqui ó. Nossa caralho. Valeu. Palmeiras é gigante. Palmeiras é gigante. Valeu Zé.